Rap, som, relíquia, como os Mega Drive Prepara Wi-Fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Vai, quem vai? E aí, Câncio? Quem vai começar? Refel começa! Refel versus baiano familiar Eu quero, eu quero ver Sank! Você tá maluco? Vai! Você tá maluco? O beat é bem pesado Então agora meu trabalho Te matar nesse improvisado Eu até vejo que você tá com a camisa da Genoa Só que no freestyle é pra matar pessoa ingênua Hoje pra você não dá que você entre em pane Seu destino vai ficar pior que o do Cavani Tá ligado mesmo assim que vai na moral E na rima nem adianta ser cavapê não Porque você tá ligado a quem vou te dizer Te matar e vou ficar na batalha e em papê Bem tranquilão, fazendo na sessão Falando que esse vacilão aquece e proceder Então você tá ligado que a gente vai assim É melhor você nem rimar que você vai mandar verso ruim Eu sou sempre suspeito pra serem sem regime Você falou ainda que eu tava com a camisa de time Falei que eu sou suspeito Espera um pouco, só que com certeza hoje você morre Esse é meu crime Cusão, entende? É fraco pra caralho Aqui meu parceiro, certeza que eu te dou trabalho Sabe por quê? Você é um bosta E nesse versado Com certeza eu sou o coringa do baralho Entende? É fraco, não vai entender Por isso eu chego no verso moleque Só pra te bater Sabe por quê meu parceiro? É só ideia MC Refel, não, não É o MC Diarreia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Baiano Refel Baiano Rio de Janeiro, Refel, Baiano, recomeça Sorte a nós Uou, 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 uou Yo, 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 yo É assim que eu faço Sabe por que você é fraco pra caralho Repito, meu parceiro, o rap é meu trabalho Falei que você é ruim Porque você faz o verso, meu parceiro E com certeza não conclui É sem xilique Sou inspirado no vique Enquanto eu te mato no estilo caneta clique É muita treta, quem diria Minha mente anorexia Parceiro vomitando poesia Não aguenta, é fraco Falei, meu parceiro Porque no verso, meu moleque Com certeza eu te mato E é desse jeito que eu vou É sem caô E eu chego atropelando Igual um adobô Sabe por que não entendi nada Infelizmente, meu parceiro O pessoal só tá gritando Só pra decorada Aê, aê Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó Decorada não Vou te explicar Uma fita agora aqui pra te falar Na improvisada Você sabe Pouco complicado pra fazer no improvisado Você fala da intercalada Uma coisa que você não sabe Foi legal quando você tentou Pessoal assimilou E sabe que todo mundo ouviu Você falando engraçado Tentando ser improvisado Só que seu intercalado Tudo tá sendo conseguido Então você tá ligado na moral Dá uma pausa É o rap Seu trabalho Hoje é justa causa Sabe por que Seu é contraditório Sou chefe do seu trampo Depois da minha sala Cê dá o relatório Então Você sabe que é assim Na moral Porque você tá ligado Instrumental Assim que eu chego Você foi mandado Embora desse trabalho Sem desespero Porque na rima Seu funcionário morcego Bate mano Yeah, yeah, yeah Barulho pra cima Do baiano Barulho pra cima Do reféu Do reféu Dois a zero Certo Vamos aqui Vamos Falei 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 Quanto que tá a camisa 50 a 4 Dá minha mão 49 99 Dá um salve